Porque chegou o momento mais aguardado do dia, eu vou anunciar pra vocês agora os vencedores de hoje do Nordestão de Prêmios. Você já fez a sua fezinha? Daqui a pouco eu vou fazer o convite pra você renovar a sua fezinha. Mas agora vamos ver os vencedores? Corteio já na tela aí, você já vai ver que Antônio Walter Lúcio ganhou um esprevedor. Aí Antônio, parabéns! Ana Carla que ganhou uma sanduicheira grill, top! Ana Carla, parabéns! Janete ganhou um ventilador maravilhoso, parabéns! Parabéns Janete, Ana Carla, Antônio Carlos e Vanusa que ganhou uma fritadeira elétrica. Aí Vanusa, Maria Lúcia que ganhou... Aí Maria Lúcia arrebentou, viu, na caixa de som. Parabéns! Parabéns aos vencedores de hoje. Deixa eu reforçar o seguinte, tá? Se você foi um desses vencedores, já venha logo retirar o seu prêmio aqui direto na TV Tambaú, tá? Se quiser vir amanhã, vem amanhã, vou combinar pra você vir amanhã pra eu fazer essa entrega pra você aqui, tá? Direto aqui no estúdio do Povo na TV. Inclusive eu vou colocar pra vocês aí as fotos, né? Dos vencedores de ontem que já passaram... Aliás, os vencedores da semana, né? Ao longo dessa semana. Ah, rapaz, quem é aquele de amarelo ali? Olha quem está! Não, você vai vir na TV Tambaú e ainda vai ter a oportunidade de receber o seu prêmio das mãos dele. Fábio Praga, maravilhoso! Parabéns! Parabéns aos vencedores dos últimos dias. Parabéns pra você que ganhou hoje. E é pra você que está aí do outro lado da telinha acreditar. Porque é de verdade, gente. É compromisso assumido com você no nosso Nordestão de prêmios. É muito fácil, só R$ 4,90 o valor da assinatura. Você concorre a todos esses sorteios que acontecem durante toda a semana. Minha gente, corre aí. Acesse esse QR Code. Faz aí o teu cadastro e a tua assinatura por R$ 4,90. Porque amanhã não vão ser só 5, não. Vão ser 10 vencedores. 10 ganhadores. 10 sorteios amanhã no dia 24. No Nordestão de prêmios. Apontou a câmera do celular, o QR Code vai direto para o site nordestãodeprêmios.com.br. Faz o cadastro simples. Só o nome RGCPF. E ó, já fez o cadastro? Já faz o pagamento? R$ 4,90 é o valor da assinatura. E você concorre durante a semana inteira. Ai, Ana, eu não quero continuar pagando, não. Não tem problema, amiga. Você pode cancelar a sua assinatura quando você quiser. Mas continua cretando no Nordestão de prêmios. Porque aí, ó, tem prêmios para mudar a sua vida. Já imaginou você ganhar aí, ó, uma TV, um celular, uma caixa de som, uma moto? Do zerinho, zerinho na garagem? Amanhã nós teremos 10, 10 sorteios aqui durante o Povo na TV. E eu vou ter essa alegria de fazer esse sorteio e de entregar esse prêmio para você, tá bom? Então, ó, faz aí a tua fézinha no Nordestão de prêmios. E com o Nordestão de prêmios, a sua sorte está mais do que garantida. Boa sorte, CSQR Code. Simbora agora, a gente vai...